Olá, eu sou a Priscila e seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje é mais um dia da minha série de vídeos do Desafio 365. E hoje eu vou responder uma pergunta que me foi feita lá no Instagram. A pergunta é, Pri, o que é e como demonstrar empatia? Então se você já tem essa dúvida, se você gosta desse assunto, acompanha o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Eu lembro que eu não estou sozinha nesse desafio. Eu estou com mais três pessoas, que é o William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal De Tudo Um Pouco e a Lúcia Martins, que fala sobre autoestima com foco em desenvolvimento pessoal. Eu vou deixar o link desses canais para que você possa nos acompanhar juntamente nesse desafio. Então a pergunta foi feita lá no Instagram, inclusive se você tem alguma dúvida e quiser me perguntar ou sugerir algum tema, te convido a deixar um comentário aqui ou me seguir lá no Instagram e lá você também pode me deixar perguntas nos comentários ou no direct. E aí ela perguntou, Pri, fala um pouco de empatia, parece uma coisa tão difícil de a gente fazer, de a gente exercer. E aí eu vou falar um pouco aí, vou refletir um pouco com você, né? Primeiro vamos entender o que realmente é empatia. Segundo o dicionário, empatia é colocar-se no lugar do outro. É entender mesmo o outro e agir da mesma maneira como o outro agiria na mesma situação. Pensar como o outro pensaria. E aí eu te pergunto, isso é possível? Até outro dia eu fiz um vídeo falando sobre comunicação assertiva, o quanto é difícil você falar algo e o outro entender exatamente o que você quis dizer. Porque cada pessoa vai entender de acordo com as suas experiências, de acordo com o seu meio, né? Os amigos que ele vive, o que ele costuma ver, o que ele costuma ler. Então cada um tem o seu entendimento particular. E pra gente realmente se colocar no lugar do outro, a gente tem que demonstrar compaixão. E aí a gente vai conseguir se aproximar do que o outro pensaria ou agiria. Mas exatamente como o outro pensaria ou agiria, nunca vai ser conseguido porque depende das experiências. Mas eu separei aqui algumas atitudes que você pode tomar para demonstrar com empatia pouco a pouco. A primeira atitude é aprender a ouvir. Isso não é fácil. Realmente não é fácil. A gente está acostumado a escutar apenas. Mas a ter uma escuta ativa mesmo. A ouvir realmente o que o outro está dizendo. A ouvir em silêncio, sem julgamentos, sem ficar simplesmente pensando. Ah, ele está falando isso, eu vou responder isso aqui, eu vou perguntar isso. Mas ouvir mesmo, até o outro terminar de falar. E quando o outro terminar de falar, fazer perguntas para entender se é aquilo mesmo que a gente está pensando. Para só depois a gente dar alguma opinião. Outra coisa também que é importante a gente fazer é se abrir, né? E talvez até contar algum erro que a gente tenha feito com aquela situação, com uma situação parecida. Então, se por exemplo, o outro está te contando que está passando por uma dificuldade, um problema e ele não sabe como resolver, você pode dar um exemplo próprio seu. E aí dizendo, eu já passei por isso. Eu não me saí bem nessa situação. Mas está tudo bem, porque naquele momento era o que eu tinha para oferecer, era o conhecimento que eu tinha. Hoje eu tenho uma visão mais ampla. Então, está tudo bem. Se você passou por esse problema, eu estou aqui para te ajudar, para te ouvir. Outra coisa também, sorria. Sempre sorria. Um sorriso, ele reflete que você está feliz em ouvir. Que você realmente está interessado no que o outro tem a dizer. É uma atitude simples, mas que faz muita diferença. Outra atitude é olhar o outro no olho, né? É difícil isso também. Hoje a gente tem a mania de estar sempre olhando no celular, estar sempre olhando no computador, no tablet. E aí, olhos nos olhos é uma coisa assim, diferente. Então, se a gente realmente olha o outro no olho, a pessoa que recebe esse olhar, ela fica até surpresa. E aí ela vai ver que realmente você está interessado no que ela está querendo dizer. Uma coisa muito difícil, mas que é muito importante para que você demonstre empatia, é deixar os julgamentos do lado. Então, parar de pensar, mas eu faria isso. Mas pensar, não, por que ele está fazendo isso? Qual é a experiência que ele teve? Tentar entender mesmo. E aí, até outro dia, eu estava conversando com uma amiga, a Patrícia, sobre o clono é difícil, né? Às vezes a gente está tentando dar um conselho, e aí a pessoa insiste no erro, insiste no erro. E aí ela fala assim, Pri, mas você tem que entender que cada pessoa tem o seu tempo. E muitas das vezes você está falando com uma pessoa que naquela situação é como se ela fosse uma criança. Ela não tem conhecimento nenhum sobre aquilo. E por isso ela está insistindo no erro. Porque ela não consegue ver. É uma solução que não está na cabeça dela, não está nas experiências dela. Falei disso aqui também, né? O quanto é importante a gente ser curioso. Mas quando é com outro, o quão importante a gente é ouvir e simplesmente não julgar. E aí, outra maneira também, que a gente pode começar a demonstrar empatia, ir treinando e treinando, para cada vez ter mais compaixão, e assim ter uma escuta mais ativa, é talvez tentar um voluntariado. Por que não? Participar de algum voluntariado aí perto da sua casa. Com o seu vizinho. E assim, tentar se aproximar mais das pessoas que realmente têm problemas mais difíceis do que o seu. Então, eu tenho feito isso também. Eu faço um serviço voluntário, que é aquele com o método Beelins, né? Que é um método natural de identificação da fertilidade. Então, eu faço esse serviço voluntário. É a minha maneira de ir treinando a minha empatia. E eu tenho treinado muito o silêncio para fazer uma escuta realmente ativa, para que eu possa tentar entender o que o outro está passando. Mas essas atitudes não são novidades. Essas atitudes, mostrar empatia, realmente é o segredo do sucesso. Para a gente fazer amigos, para a gente aumentar o nosso número de amigos, e para a gente fazer network também. E assim, até desenvolver a nossa liderança. Então, isso também está descrito no meu livro. Esse é o meu livro. O Poder do Magnetismo Pessoal. Então, tem essas atitudes que eu falei, mas outras séries de atitudes simples que você pode colocar em prática para que qualquer pessoa goste de você. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, se aprofundar, e também se aprofundar, mas de uma maneira simples, o livro é bem fininho. Eu vou deixar abaixo desse vídeo o link para que você conheça meu livro na Amazon. Então, eu te convido a deixar um comentário o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas atitudes. Você já teve alguma situação que você teve que demonstrar empatia? Compartilhe com seus amigos. Me acompanhe nas redes sociais, principalmente no Instagram, no meu canal do Telegram. Eu vou deixar alguns PDFs das coisas que eu estou falando aqui no vídeo para que você possa fazer testes e aí ver na prática de como que você pode desenvolver essas atitudes. Tudo de bom para você e até o próximo vídeo.